Olá, meio de meia, muito boa tarde pra você, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, Jornal da Lese, segunda edição, está no ar. Veja os destaques das sessões da última semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma entrevista com a ginecologista e obstetra Alessandra Leixo sobre gestação e covid-19, dados atualizados da pandemia no estado. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. E a gente já começa com as informações da Casa Legislativa. Vamos iniciar o Jornal da Lese, segunda edição, mostrando o que aconteceu nas sessões ocorridas na última semana. Acompanhe. Na sessão mista da terça-feira, na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais continuaram em seus pronunciamentos, destacando o enfrentamento à pandemia. O deputado Gilmar Carvalho usou a palavra para comentar sobre um projeto de sua autoria já protocolado na Casa. A proposta do deputado é que para que as empresas possam funcionar, todos os funcionários sejam vacinados. Para o parlamentar, ainda que as medidas restritivas sejam impopulares e criem problemas para a economia local, gerando desempregos, elas são necessárias para salvar vidas. Em seu pronunciamento, o deputado doutor Samuel Carvalho usou a tribuna para defender a liberdade de culto religioso e sobre a votação no Supremo Tribunal Federal de decretos estaduais relacionados ao tema. O ministro Cássio Nunes, através de eliminar, abriu todas as igrejas, dizendo que é um serviço essencial e que devem ser mantidas as atividades religiosas. O ministro Gilmar Mendes pensa o contrário e acabou derrubando a eliminar em São Paulo e mandou, manteve, aliás, o decreto e permanece as igrejas fechadas no estado de São Paulo. É importante que as pessoas entendam que as atividades religiosas aqui em Sergipe, existe uma lei estadual de nossa autoria, que é serviço essencial. O governador, por exemplo, não pode fechar as portas das igrejas. Agora, claro que ele deve fazer decretos regulamentando a atividade, com todo o distanciamento, a quantidade de pessoas nos templos, para que essas atividades não sejam cesseadas. Já o líder do governo na casa, o deputado Zezinho Sobral, em seu pronunciamento, defendeu que se construa um cenário de estabilidade e diálogo para o enfrentamento à pandemia. Cenário de estabilidade na comunicação, na coordenação, nós hoje estamos com dificuldades de vacinar a população, porque não houve coordenação no ano passado, não havia entendimento. Em vez de se ouvir a autoridade sanitária, aqueles que estão no comando, todo mundo quer dar opinião na pandemia, bota o precoce, faça assim, faça assado, vacina, vira jacaré, e etc, e etc, e etc. E opiniões absurdas de pessoas que não têm nenhum conhecimento, nem nenhum compromisso, nem responsabilidade com a sociedade. Se estivéssemos todos juntos, trabalhando em função de atender melhor o povo, tínhamos mais vacinas, tínhamos mais coordenação nas formas de conter as ondas de pandemia, como o mundo todo está fazendo. Ainda na primeira sessão mista da semana, foram aprovadas nove indicações e três moções. Entre as indicações, quatro foram de autoria do deputado Capitão Samuel. Duas delas no âmbito da Saúde, solicitando ao governo do estado de Sergipe e a secretária de Estado da Saúde que disponibilizem unidades móveis de atendimento para o programa de atenção à saúde da mulher e também para que o estado promova a disponibilidade de fisioterapeutas nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares similares durante o período de pré-parto e pós-parto sempre que solicitados pela parto oriente. Sobre a vacinação contra a Covid-19, uma indicação do deputado doutor Samuel roga pela inclusão dos trabalhadores em educação no grupo de vacinação imediata, tendo em vista o retorno das atividades educacionais da rede pública de ensino. Uma indicação da deputada Maria Mendonça solicita ao estado e a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, para intermediarem junto aos gestores municipais, adotando medidas necessárias diante do cenário da pandemia, a fim de garantirem os insumos necessários para a manutenção do centro de nefrologia de Itabaiana pelo período de no mínimo três meses para que o local não feche por falta de condições neste momento. As três moções de apelo também pedem apoio ao centro de nefrologia de Itabaiana. Nos pronunciamentos da sessão legislativa da quarta-feira, 7 de abril, vários deputados prestaram homenagem aos jornalistas. Um deles foi o deputado Zezinho Sobral. Nesse dia do jornalista eu faço a minha homenagem, rendo as minhas homenagens e relembro a todos o compromisso que os jornalistas, homens e mulheres, têm com a sociedade brasileira de bem informar, de trazer a realidade dos fatos, de pôr clareza, de ser o fiel da balança das informações truncadas que a rede social nos apresenta diariamente. O deputado Irã Barbosa fez referência ao dia defendendo que o jornalismo feito de forma séria tem poder de contribuir com a construção de uma sociedade mais livre, justa, fraterna e igual. Em seu pronunciamento, Irã Barbosa também solicitou que fosse colocada em pauta uma moção de apelo de sua autoria, que pede a inclusão de pessoas com deficiência como prioritárias no plano nacional de imunização. Já o deputado Geórgio Passos comentou sobre uma auditoria do consórcio Nordeste e sobre os valores investidos pelo estado de Sergipe para compras através do consórcio. Mais uma vez trouxemos à tribuna da casa a nossa indignação com o consórcio Nordeste. Consórcio esse que deixou os sergipanos na mão ano passado, consórcio que levou mais de 5 milhões do estado de Sergipe e não entregou nenhum respirador. E aí temos agora a ciência que o Tribunal de Contas do estado de Sergipe, desde junho do ano passado, está em uma fase de abertura de uma auditoria, mas infelizmente desde fevereiro o processo encontra-se parado e o que nós fizemos hoje é mais um apelo para que o Tribunal de Contas possa dar andamento a esse feito, possa trazer respostas à sociedade sergipana. Amanhã da quarta-feira também foi de votações durante a sessão. Entre os projetos apreciados, o de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que estende de 70 anos para os 75 anos, a idade dos policiais e bombeiros militares que desejam atuar no Batalhão Especial de Segurança Patrimonial. A proposição foi aprovada em redação final pela maioria dos deputados. Como o BESP é voluntário para o policial militar e bombeiro, como o BESP o governo convoca se desejar. Como o BESP não onera o Estado na legislação atual e como o BESP faz um trabalho de excelência para o patrimônio público, preservando esse patrimônio público, deixando o Estado de retirar policiais militares das ruas que servem à sociedade para colocar o policial com a sua experiência de vida, preservando esse patrimônio. Nós votamos favorável a esse projeto, não vejo problema algum, não interfere no chamamento dos aprovados do concurso público, porque o trabalho do BESP é diferente dos policiais e bombeiros militares da ativa, não interfere nessa situação. E além disso, nós temos a convicção de que um projeto que só beneficia, não tem prejuízo para ninguém. A cultura também ganhou destaque entre as votações. De autoria do deputado doutor Samuel, foi aprovado o projeto de lei ordinária que declara o forró Siri como patrimônio cultural do Estado de Sergipe. A festa realizada no município de Nossa Senhora do Socorro é considerada uma das maiores festas de São Pedro do Estado. Sobre o enfrentamento à pandemia, foi aprovado o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a adoção de procedimentos ao contágio e enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da Covid em agências bancárias, cooperativas de crédito, loterias e estabelecimentos semelhantes. A autora do projeto é a deputada Kit Lima. Vinha sempre falando da importância de trazer para a pauta projeto que fosse do Covid. A gente tem muito projeto importante e hoje veio um para a pauta que se refere principalmente ao pessoal que está trabalhando nas agências bancárias, lotéricas e similares para a proteção. Colocar um acrílico para que o atendimento com o cliente não tenha um risco de contágio é muito importante. Algumas agências não estão fazendo isso. Às vezes tem no guiché, mas principalmente quem atua nas mesas não tem essa proteção extra. E a gente está num período que a pandemia, nessa segunda onda, está muito forte, as pessoas morrendo num ritmo acelerado. Então a gente precisa proteger tanto quem trabalha nessas agências quanto o público que vai lá buscar o atendimento. De autoria do deputado Rodrigo Valadares, foi aprovada uma moção de repúdio contra a Uber pelo fechamento do seu escritório em Aracaju e pelo descaso com o tratamento dos motoristas do aplicativo. Infelizmente, a gente está vendo que nesse momento de pandemia, no momento onde as corridas diminuem, as dificuldades aumentam para os motoristas, a Uber se mantém ausente do diálogo com os motoristas. A gente vê cada vez mais a luta deles para sobreviver e o desrespeito total dessa empresa com os motoristas. Então foi muito importante essa moção de repúdio. A gente quer também, em breve, solicitar que venham representando a empresa aqui na casa para que a gente possa dialogar, fazer um canal de comunicação entre motoristas e empresa para que diversas demandas que os motoristas têm sejam encaminhadas e solucionadas. Por fim, na quinta-feira, na última sessão da semana, o deputado Luciano Pimentel usou a palavra para destacar uma lei de sua autoria que trata da implantação da remissão de pena pela leitura. A lei nº 8.420 foi aprovada na casa e publicada no Diário Oficial de 5 de junho de 2018. O deputado disse que o coronel Reinaldo Chaves comentou o início dessa ação na imprensa, mas não reconheceu a origem da ideia. Luciano Pimentel também parabenizou a Prefeitura de Aracaju pelo trabalho realizado no drive-thru instalado no Parque da Cemeteira para a vacinação contra a Covid-19. O deputado Irã Barbosa relatou que participou de uma reunião com a DEMA, o Ministério Público e outros órgãos para tratar da situação dos moradores da ocupação Prainha, localizada no bairro industrial. Além disso, Irã Barbosa sugeriu ao prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que melhore o policiamento na unidade básica de saúde Maria do Céu, principalmente nos finais de tarde. De acordo com o deputado, duas profissionais foram assaltadas na saída do trabalho. O parlamentar sugeriu que os profissionais contratados também recebam o adicional de periculosidade. O deputado Zézinho Sobral reforçou mais uma vez a importância da transparência e da informação baseadas em dados corretos em relação à vacinação em Sergipe. Acaba com essa história de meme de internet, acaba com essa história de fake news, de montar a história, porque o tema é importante e eu quero aparecer com isso e fazer afirmações levianas que não condizem com a realidade, que não prestam um serviço real à sociedade sergipana. Não pode acontecer, a gente não pode fazer isso. Nós temos a responsabilidade de checar cada dado que a gente fala, cada afirmação que a gente faz, para não produzir um desserviço aos homens e mulheres da linha de frente da saúde, dos postos de vacinação, da atenção básica, que estão dando de si para salvar vidas, estão se arriscando para salvar a vida dos outros. Temos que ser honestos com essas pessoas, temos que ser corretos com essas pessoas e agir de forma lícita e não forjar informações, buscar o sofisma para defender teses políticas partidárias. Está errado com a pandemia, está errado com a saúde mais ainda. Entre as indicações aprovadas na sessão da quinta-feira, uma de autoria coletiva dos deputados de Jorge Passos, doutor Samuel Kit Lima, pedem ao governo de Sergipe que elaborem e efetuem um pacote de medidas a fim de reduzir impactos econômicos negativos no setor de eventos, entretenimento, bares e restaurantes, enquanto perdurarem as medidas restritivas em virtude da pandemia. E agora vamos com informações da Agência de Notícias, Alesi. Agora, meio-dia e 42, vamos convidar a jornalista Stephanie Macedo para trazer as informações da Casa Legislativa. Stephanie, boa tarde. Fala bom dia, né? Boa tarde. Porque a gente ainda não almoçou, né, Stephanie? A gente fica me confusando. Bom dia, boa tarde. Mas boa tarde para você. Amanhã os deputados voltam à Casa Legislativa, Stephanie? Voltam sim, Valquíria. Nessa terça-feira os deputados voltarão a se reunir para discutir pautas pertinentes ao Poder Legislativo e realizar votações, Valquíria. Além do uso da tribuna, eles vão discutir aí os projetos num horário regimental que começa às nove e meia da manhã. E ainda, aqui em Sergipe, Valquíria, entre os dias 14 a 16 desse mês, será comemorada em todo o Estado a Semana Estadual de Inclusão e Defesa de Alunos com Deficiência. Esse é um projeto de lei do deputado Irã, que foi aí sancionado pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e já tem um ano que é validado em Sergipe. Então, haverá aí um evento online feito pelo deputado Irã e o vereador por Aracaju, Lucas Aribé, para tratar sobre o tema, Valquíria. Olha só, para você que quiser mais, está querendo mais informação da Casa Legislativa, a turma da Agência de Notícias Alesi não para. Tem sempre uma informação importante para todos vocês, não é mesmo, Stephanie? É verdade, Valquíria, para quem quiser acessar essas informações mais detalhadas e outras informações, é só acessar aqui o site da Agência de Notícias, alese.se.leg.br. Seja bem-vinda de volta essa semana aqui com a gente no Jornal da Lese, segunda edição, está bom, Stephanie? A Stephanie estava em home office e agora está de volta com a gente. Então, até amanhã, Stephanie. Até amanhã, Valquíria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada aí pelas informações. Agora a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente traz para vocês os dados da Covid-19, os dados atualizados aqui no Jornal da Lese. Não sai daí, a gente volta já. E aí Música A mudança começa quando a sua voz é ouvida. A Alese trabalha para defender os interesses da população. Além de criar e aprovar leis, ela fiscaliza de forma transparente as ações do governo para que atue de forma justa e eficiente. E você pode acompanhar todas as ações e serviços prestados em seu benefício. Acesse o site da Alese e participe. Seja você instrumento da mudança. Conheça a Alese, faça sua voz ser ouvida. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. O lixo é uma das causas das enchentes e nunca deve ser jogado em canais, valas ou bueiros. O lixo é para ser jogado no lixo. TV Alese. Cidadania e informação. Meio dia e quarenta e seis, estamos de volta com o Jornal da Alese, segunda edição e olha a Assembleia Legislativa de Sergipe, realiza amanhã das dezoito às vinte horas o webinar com o tema osteoporose, controle e orientações sobre a doença. O objetivo é promover o espaço online de conscientização sobre a importância da prevenção e controle. O evento que conta com a parceria da Diretoria de Atenção à Saúde da Assembleia Legislativa e da TV Alese será voltado para os servidores e o público em geral. A transmissão do webinar será feita no canal 5.2 da TV Alese e através do YouTube. Vale a pena você conferir também, viu? E agora vamos com os dados da Covid-19, os dados atualizados. Daqui a pouquinho a gente traz os dados atualizados da Covid-19. Porque agora a gente tem uma matéria muito importante sobre a biblioteca da Assembleia Legislativa de Sergipe. Já ouviu falar? É bem bacana, viu? Tem um acervo maravilhoso. E quem traz essas informações é a repórter Aline Braga. A biblioteca deputado Marcelo Deda, que fica no prédio da Escola do Legislativo, conta com aproximadamente 5 mil títulos, entre eles obras literárias, em braile, exemplares do Diário Oficial do Estado e obras raras. Atualmente passando por um processo de reorganização do acervo e fechada ao público por conta da pandemia, a Biblioteca da Alese existe há aproximadamente 25 anos e foi incorporada à estrutura da Escola do Legislativo João de Seixas Dória, a partir da Resolução 50, de 20 de dezembro de 2018. De acordo com o bibliotecário Celson Iris da Silva, o acervo em braile disponibiliza títulos que fazem com que a biblioteca cumpra seu papel social. A biblioteca, dentre várias funções, inclui a função social. Dentro da função social, a gente tem esse propósito, esse intuito de integrar pessoas. Pessoas que estão, de uma certa forma, à margem de muitas coisas na sociedade. Então a gente quer trazer, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, visual, portadores de necessidades especiais. Para isso, então, a gente tem essas obras em braile. Inicialmente, a gente estava contando aproximadamente hoje com 10 títulos, a proposta é ampliar essa quantidade de títulos para que a gente possa, então, disponibilizar esse serviço, esse recurso. De acordo com Celson Iris, a biblioteca deputada Marcelo Deda também cumpre um papel importante na missão de aproximar o poder legislativo e a população sergipana. Como nós integramos aqui a estrutura da Escola do Legislativo, a escola tem feito alguns trabalhos sociais de trazer a comunidade para conhecer o poder legislativo do Estado de Sergipe. Tem as visitas guiadas de escolas, estão interrompidas agora no período da pandemia, mas tão logo seja a retomada. A biblioteca também faz parte desse processo de visita guiada. E a gente tem muitas obras aqui para atender o público infanto-juvenil. A gente tem gibis, a gente tem revistas em quadrinhos, a gente tem esse tipo de leitura que a gente pode apresentar também para essas crianças que a escola costuma trazer para visitar as dependências do poder legislativo. Passeando entre as prateleiras da biblioteca, é possível identificar no acervo documentos e obras tanto relacionadas à cultura do povo sergipano quanto aquelas que servem para regulamentar o funcionamento do Estado. Títulos raros, como os regimentos internos da Assembleia Legislativa dos anos de 1964, ano em que se iniciou a ditadura militar no Brasil, e de 1975. Também consta no acervo anteprojeto da Constituição do Estado de Sergipe. Celson Iris conta que organizar o pensamento e o conhecimento da humanidade nessa diversidade de obras faz parte da origem das bibliotecas no mundo inteiro. Desde as civilizações mais antigas, lá no Antigo Egito, em outras civilizações também, como a civilização chinesa, enfim, asiática e tudo mais, já tem essa preocupação de organizar o conhecimento acumulado pelos seres humanos, pelas pessoas. No Antigo Egito, antes mesmo do surgimento da escrita, nós já tínhamos registro de lugares onde se tinha acumulado informações gravadas em tábuas de argila. Isso vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, com as novas tecnologias que vão surgindo, que vem a imprensa, de Gutenberg, passando por vários outros suportes, que hoje a biblioteca trabalha a informação, independente do suporte onde essa informação esteja inserida. Ela pode estar em papel, ela pode estar em uma mídia digital, ela pode estar em uma rede social. Então nós estamos trabalhando isso. Então o nosso foco, de fato, é trabalhar a informação e o conhecimento que é gerado por essa informação. Todos os anos, no dia 9 de abril, as bibliotecas ganham destaque com a comemoração do Dia Nacional da Biblioteca, uma data criada para incentivar a leitura e a preservação do conhecimento. Para o bibliotecário Celson Iris, mesmo com todo o avanço digital, a biblioteca sempre será um local necessário. Muito se falava que com a chegada dos e-books, dos livros digitais, dessas novas mídias, haveria o desaparecimento da biblioteca. Sabemos que isso não se deu e muito possivelmente não se dará, porque são coisas que vão poder coexistir harmonicamente uma com a outra. E hoje a gente trabalha justamente o conceito de biblioteca híbrida, em que a gente tem parte do acervo físico e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com informações digitais. Então, por exemplo, eu posso ter, inclusive, duas obras em suportes diferentes. Eu posso ter o mesmo livro físico, eu posso ter também ele em e-book, eu posso disponibilizar ele, inclusive, na rede mundial de computadores. Eu posso ter a biblioteca física e a biblioteca digital coexistindo pacificamente. E o Dia Nacional da Biblioteca, ele tem como intuito justamente incentivar e promover o acesso à leitura e ao conhecimento. E utilizar a leitura como forma de inclusão social. Agora sim, vamos atualizar os números da Covid-19 em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico com 1.001 casos e 26 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 184.113 pessoas já testaram positivo para Covid-19 e 3.770 morreram. Até o momento, 169.394 pacientes foram curados. Foram realizados 391.028 exames e 206.915 foram negativados. Estão internados 821 pacientes, sendo que no serviço público são 409. Já nos leitos do serviço privado estão internados 412. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 2.149 exames coletados. E mais uma informação, para você que acompanha o Jornal da Lese, 2ª edição. A Receita Federal adiou para o dia 31 de maio o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Ano Base 2020. O período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria no dia 30 de abril. De acordo com a Receita Federal, a prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. E agora vamos com uma entrevista. Olha só. De acordo com estudos iniciais realizados especificamente sobre o coronavírus, não foram encontradas evidências de que grávidas têm o maior risco de desenvolver complicações graves da Covid-19. Entretanto, estudos mais recentes demonstraram que mulheres com idade gestacional superior a 34 semanas e índice de massa corporal maior que 30 apresentaram mais probabilidade de complicações respiratórias no decurso da Covid-19. Para tirar nossas dúvidas, vamos receber aqui a ginecologista e obstetra Alessandra Aleixo, já parabenizando pelo dia do obstetra. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Mais uma vez agradeço o espaço e o convite para a gente tentar minimizar as dúvidas da nossa população. Muito obrigada. De nada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Lese. Então, a gente acompanha aí todo esse trabalho, eu estou vendo através das matérias, das entrevistas, né, sobre os casos de Covid-19. A gente fica cheio de dúvidas, né, e vocês estão sempre estudando, né, vendo o que está saindo aí nas redes sociais, na televisão e também entre os médicos, né, para chegar a um consenso. Conta para a gente como são os casos sobre Covid-19 aqui no estado de Sergipe, né? Tem essa problemática mesmo das mulheres grávidas apresentarem aí a probabilidade de complicações respiratórias no decurso da Covid, doutora? Sim. Como você introduziu bem, a gente está, a gestação, ela por ser um fenômeno, né, que envolve mãe e feto, precisa realmente ser muito mais estudada, né? A gente tem poucas, ainda tem poucos estudos a respeito, mas o que a gente tem e a atualidade realmente mostra que não existe essa contaminação, como você falou, né, em termos de barreira placentária. A barreira placentária, ela consegue coibir o vírus, não passa para o bebê, né? Mas existe o risco da infecção materna, que a gente sabe que ao decorrer da gravidez, quando ela vai chegando do segundo, terceiro trimestre, devido às próprias modificações fisiológicas mesmo que a gravidez, ela já predispõe, né, aumento circulatório, restrição do sistema respiratório, né, por conta da barriga que cresce e restringe mais a respiração dessa paciente, alterações, muitas vezes de ganho de peso, e se essa paciente tiver alterações conjuntas, né, tipo de alto risco, como hipertensão, diabetes, isso vai predispor, né, a maior, a maiores complicações se essa paciente for contaminada nessa fase de segundo e terceiro trimestre. Então, é o que a gente observa mais de complicações, né, que, assim, graças a Deus a gente não tem pego muitos casos que tem um desfecho, né, ruim, né, mas estão acontecendo de mães, realmente mães morrerem por conta do Covid, né. Doutora, qual é o melhor tipo de parto durante a pandemia? Bem, essa pergunta, ela é um pouco, assim, não teria uma regra, entendeu, qual seria o melhor tipo de parto. Talvez o parto que fosse mais rápido para essa paciente, vamos supor, se essa paciente, ela chega em trabalho de parto, a maternidade, né, e aí você está diante de todas as condições de segurança para que essa paciente não desenvolva, né, ou essa contaminação, então ela pode, né, ter o parto dela normal, não tem, não tem nenhuma, não tem nenhuma regra, não. Você tem Covid, tem que ser, tem que ser cesárea, entendeu? O que a gente tem que ter cuidado, na realidade, é se essa paciente, ela já está, ela já está vitimada por alguma complicação. Então, se ela tem Covid e que está, vamos supor, já está saturando baixo, né, já tem alguma alteração circulatória, né, muitas vezes por defesa, né, dessa saúde materna, né, tem que se antecipar. E muitas vezes a antecipação é por via de cesariana, né, via operatória, né, por ser a via mais rápida e a via de maior controle nesses casos mais graves, né. Doutora, é bom lembrar, né, as gestantes que estão assistindo agora o Jornal da Lese, segunda edição, que não pode deixar passar as consultas, né, tem que ter todo esse cuidado, ainda mais agora, durante todo esse processo de Covid-19. Sim, sim, foi, a obstetrícia é uma das especialidades, assim, que não parou, né, a gente não parou em nenhum momento de fazer os atendimentos de pré-natal. É a única, a única observância e a única coisa que a gente teve que respeitar, até pelos órgãos federais e mundiais, né, em relação ao atendimento da gestante, era o espaçamento de algumas consultas caso a paciente fosse de baixo risco, né, para ela não se expor também em estar saindo de casa, já que é considerada um grupo de risco maior. Mas, lembrar que a própria gestação, ela predispõe, né, às alterações metabólicas e essas alterações, elas têm que ser verificadas no pré-natal pelo seu obstetra. Então, a gente vai em busca de um paciente que desenvolve hipertensão, diabetes, né, as alterações que podem complicar. Então, o pré-natal realmente é fundamental, com pandemia ou sem pandemia, o que a gente faz é a observância, né, em determinados casos de pacientes de alto e baixo risco, para a gente quantificar o número de consultas, espaçar ou não, né, mas a gente mantém o pré-natal regular. Muito bem, doutora Alessandra, a gente agradece, é lógico que eu queria fazer muito mais perguntas, mas o tempo em televisão acaba correndo muito, né, a gente agradece a sua participação e feliz dia do obstetra. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez à TV Alese pelo convite, né, e me disponho a ficar sempre à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa. Obrigada mesmo pela homenagem. Muito obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. E olha, pra você que acompanha o Jornal da Alese, chegamos ao fim do Jornal da Alese 2ª edição, mas você pode acompanhar a TV Alese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese e no nosso canal do YouTube. Você fica agora com o cantor Tiago Henrique. Até amanhã, meia e meia, aqui na TV Alese. Espero vocês, hein? Tchau, tchau, até lá. A minha farra é você, minha bebida é seu beijo, a minha música é sua voz, menina eu te desejo. A partir de hoje largo a balada e viro um homem caseiro. Tiago Henrique, hein? Antes era só farra, bebida e curtição Saía toda noite, só voltava de manhã Bêbado e melado de batom E junto com a ressaca vem a solidão E um vazio enorme no coração Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto